Como deixar uma mulher extremamente excitada e louca por sexo usando somente duas técnicas e as suas mãozinhas? Presta atenção nas técnicas que eu vou te mostrar aqui. Primeiro, coloque bastante lubrificante na sua mão e deixe a laricinha dessa mulher extremamente molhada. Use e abuse do lubrificante e depois faça movimentos como se estivesse contando dinheiro. Faça esses movimentos nos grandes lábios da laricinha dessa mulher e você vai ver ela extremamente excitada. Use o movimento do infinito, aquele movimento que sobe e faz assim, como se fosse fazer um oito. Faça esse movimento na laricinha dessa mulher e você vai ver ela extremamente excitada, louca por sexo e vou te dar mais uma dica bônus aqui. Põe o lubrificante nas suas mãos e comece a massagear os grandes lábios dessa mulher nesse movimento e você vai ver ela louca por sexo. Se você gosta de dicas como essa, já passa a me seguir para você não perder nenhuma dicas como essa. Se você já usou algumas dessas técnicas, deixe aí nos comentários.